Gente, esse daqui é o cabelo dela antes, olha só, vamos ver agora como vai ficar depois, hein? Não tô te ouvindo, me acompanhe! Meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo pancada! Não vou gritar muito, senão a Laíne, ela vai ouvir, tá bom? Ela tá lá em cima, né, no segundo andar, no quarto, e eu tô aqui embaixo, me trocando. Eu falei pra ela que eu ia me trocar aqui, por causa que tem um espelhão aqui na parede, aí ela nem desconfiou. Mas é o seguinte, eu vou fazer uma surpresa pra ela. Eu vou chegar assim nela agora, e vou assumir pra ela que ela tem horário marcado no cabelo. Então eu vou fazer essa surpresa pra ela. E assim, eu nunca acompanhei ela em salão, não sei se eu vou ter paciência, se eu vou ficar nervosa, se eu vou ficar no tédio, se eu vou gostar. Então vai ser uma experiência muito nova e muito legal ao mesmo tempo. Então, vamos lá, que eu vou subir lá em cima e vou falar com ela agora. E espero que a reação dela seja boa, né? Vamos ver se ela vai gostar. O tamanho do meu cabelo, velho. Olha isso. Nossa Senhora. Eu coloquei essa roupa toda preta mesmo, e é isso. Tá mó frio. Eu não subi lá ainda, porque eu gritei pra ela, pra ela pôr tênis, pra dar mais uma enrolada, né? Pra mim pegar ela pronta, porque ela tava trocando de roupa, né? E a gente não vai chegar nesse momento, entendeu? Porque eu não gosto, né? Eu não quero. Amor, tá pronta? Pronto. Ai, você tá gravando. Ai, você tá gravando. Para que você garante pra mim. Ai, não joga esse sapato, poxa. Ai, você vai me mostrar pra lá embaixo, pra eu começar o vídeo? Claro. Você ouviu o vídeo? Não, eu ouvi o que você tá falando. Ai, eu fiquei quietinha assim, eu falei, deixa ela pra cá. Você tá falando com alguém no áudio, com a mãe dela? Ai, eu vim pra cá. E naquela hora que eu vim pra cá, você falou, amor. Ai, eu fiquei quietinha e ainda voltei pra mim. Ah, você tava ouvindo então? Tá. Não, eu ouvi o que você tá falando. O que que eu falei? Eu não sei. Você tava falando uns negócios que eu nem sei. Tem certeza? Eu juro, você tava falando. Ai, eu vim pra cá, ai você foi e falou, amor. Ai, você viu que eu demorei um pouquinho pra falar? Ai, você tava espionando o que eu tava falando. Não, eu voltei pra cá. Eu voltei pra lá. Você não ouviu mesmo? Eu não ouvi o que você falou. Hum, então tá. Ai, eu... Promete? Promete, eu vim pra cá, eu ouvi. Então, beleza. Por quê? Vou assumir pra você agora. Fala. Porque hoje a gente vai... O quê? O quê? No cabeleireiro. Fala. O que que é? A gente vai no cabeleireiro. Marquei. Ai, não sei. Um dia de beleza pra você. Ai, é que você tava quentinha no mercado, né? No mercado. Sabe, gente? Ela tava reclamando porque, assim, o cabelo dela tá crescendo, entendeu? Aí ela tá querendo mudar de cor. Ela me falou isso ontem. Não sei. Aí eu marquei o cabeleireiro e a gente vai. Você tá falando sério, mano? Tô. Não é no mercado? Você falou que a gente tava tomando café, só foi quentinha no mercado. Eu tava mentindo. A gente vai no cabeleireiro. Fiz o começo do vídeo lá embaixo. Sério mesmo? Você não quer ir? É sério mesmo? Você não quer ir? Sério. Ela não quer, gente. Então vamos terminar a gente. Não, peraí! Calma aí. Não, mas é sério isso mesmo? É. Mentirosa. Tô zoando aqui. É sério. Vamos no cabeleireiro. Daí você faz o que você quiser no seu cabelo. Você falou que queria pintar. Aí você faz o que você quiser. O que é cabeleireiro? Mentirosa. Eu tô falando sério. Mentirosa. Vai, se arruma aí que eu tô te esperando lá embaixo que eu já tô pronta. Nossa, amor, mas eu tenho aqui uma roupa simples. Tá maravilhosa. Mentirosa, é o mercado. Tá linda, sim. A vermelha. Gente, ela ficou feliz. E é isso aí. Vocês vão acompanhar tudo. Vamos ver se eu vou ter paciência no cabeleireiro. Mas, bora lá. Gente, olha isso. Ela tá perguntando ainda se a gente vai no cabeleireiro. Amor, mas quando você marcou? Oi? Quando você marcou? Ontem. Ontem? Sem 20 horas? Não me interessa. Nossa. Vai, você tá te esperando aqui embaixo? Não, peraí, eu tô rindo. Gente. Por que você tá chorando? Não, por nada. Olha lá pra eles e fala, por que você tá chorando? Nada. Mas você nem fez ainda. Mas nem fez. Vamos lá, amor. É. Você merece um dia de beleza, vamos. Gente, já estamos saindo pra ir no cabeleireiro. Você tá acreditando agora? Não, eu tô. Nossa, ela tinha falado pra gente se arrumar pra ir logo no mercado. Aí eu falei, nossa, amor, não, mas tá precisando de bacon, anota aí. Ela, ah, não, beleza. Senão eu vou esquecer. Eu tava na maior esperança de ir pro mercado. Ah, mas se você quiser, a gente vai no mercado e desmarca o cabeleireiro. Não, eu tô falando que tá sim, bacon. Olha só, gente, como que é, tá vendo? Assim que chega lá no local, eu filmo ela lá sentadinha no salão. Você viu o que você pegou? Você mostrou o que você pegou? O que que eu peguei? Gente, ela pegou o fone de ouvido. Para, não era pra ele saber. É, eu pensei que ela ia ficar lá vendo as coisas comigo, sentada olhando pra minha cara, fazendo cabelinho, entendeu? Mas na gente, ela pegou o fone de ouvido pra eu ficar sentada. Você tem noção? É claro, eu vou ficar sentada ouvindo uma música, gente. Vai que demore umas três horas. Você tá vendo o seu amor ficar bonita pra você? Ah, mas eu tenho que tirar um som, né? É verdade. Alguns momentos depois... Gente, esse daqui é o cabelo dela antes. Olha só. Vamos ver agora como vai ficar depois, hein? Nossa, hein? Ela tá aparecendo, eu não sei, é. Olha isso, gente. Você é o melhor chamado. Tá melhor, olha. Olha. Nossa, tá cor que fica, meu Deus. Parece que é uma gema de ovo, né? É. Claro. É, é verdade. Vou embora assim. Olha, mas aqui, ó. Você viu que ele tá bem mais assim, ele não pode mais passar do que isso. Aham. Nossa. Tá ali. É isso aí, gente. Não parece. Gente, vim aqui pra parte de fora do cabeleireiro, né? Porque é praticamente dentro do shopping, perto do mercado. Então, eu tô aqui esperando, porque a Laine mandou eu esperar, porque ela vai fazer surpresa, entendeu? Então, daqui uns 20 minutos, depois da escova e que secar o cabelo dela, a gente vai lá e vamos ver o resultado. Eu tô nervosa pro resultado. Eu sei praticamente a cor que ela escolheu assim. Foram duas cores que ela escolheu. É... Bom, tô ansiosa e nervosa. Mas daqui a pouco, gente, vai ser a hora do resultado. Eu tô ansiosa e eu tô ansiosa e eu tô ansiosa. Eu amei. Entendeu? Ih! Ei! Nossa Senhora! Eu tô... Eu tô quebrando tudo. Ela falou que eu pareço a longe. Eu falei pra ela, assim, que ela terminou, que tá parecendo uma Barbie. Olha! Nossa Senhora! Olha, eu tinha uma máscara. Não, eu pensei, tipo, se tu montar a minha cara, aí eu pensei... Cala a boca, vai. Faz uma pose de Barbie aí pra gente ver. Olha, não tá Barbie? Dá uma voltinha, hein? Joga o cabelo a hora, hein? Que linda! Olha isso, gente! Para! Chega! Vocês já viram ela demais. Tô com outra mulher agora. Tá com outra mulher mesmo? Não dá nenhuma. Você, eu tô com a mesma mulher, gente. Ah, deixa eu... Pra você ver o que vai acontecer com você. Fica de gracinha, Alison. Não. Que não vai postar esse vídeo mais. E eu vou pintar o meu cabelo de preto. Aqui, ó. Vai ficar parecendo um macaco. Ai! Dê muito like, se inscrevam, porque ficou pancada. Pancada. Misericórdia. Misericórdia. Lembra que eu falei pra vocês no início do vídeo? Se eu ia ter paciência, se eu não ia. Levei fone de ouvido, mas eu não usei o fone de ouvido. Dei super atenção pra ela, me empolguei. Conversei com o cabeleleiro toda hora. Tirei minhas dúvidas, até aprendi sobre cabelo, sobre beleza. Gente, vou virar cabeleleira. Chega de youtuber. Tirei minhas dúvidas.